Uma canção de John Lennon, Paul McCartney e inteligência artificial. A nova tecnologia está ocupando espaços cada vez mais inusitados, como mostra o correspondente em Londres, Leão Serva. O chat GPT ainda não faz milagres, ao menos que a gente saiba. Mas ele já está invadindo espaços religiosos e pregando a fé para humanos mortais. Foi o que aconteceu na semana passada na pequena cidade de Firth, na Alemanha. Em um congresso de igrejas protestantes, o avatar de um pastor pregou durante 40 minutos para um rebanho de 300 fiéis. Não foi uma profanação. A ideia era exatamente avaliar a capacidade da inteligência artificial pregar para uma plateia de religiosos. O chat GPT passou no teste, mas com nota ruim. O sermão foi considerado ok, verossímil. A avaliação unânime dos presentes foi a de que o avatar ainda não tem a energia sempre intensa dos pastores mortais e de carne e osso. Já falando dos Beatles, que nos anos 60 diziam ser mais populares do que Cristo, a inteligência artificial fez um pequeno milagre. Recriou a voz de John Lennon, morto em 1980. Ela vai fazer duo com Paul McCartney na gravação de uma canção inédita do grupo que Paul vai lançar até o fim do ano. A tecnologia pode ser artificial, mas está a cada dia criando notícias que surpreendem até os mais inteligentes dos humanos. Leão Serva, de Londres.